Você deveria se envolver em intimidade, mesmo que agora você está despertando e entendendo? Você não precisa de um ser humano para completá-lo? Você deve se envolver em intimidade? Agora, é claro, você não deve entrar nisso, nem você deve se envolver em intimidade. Deveria não ser. Você quer fazer ou não? Talvez a pergunta signifique, eu preciso? Só você pode saber disso. Se você sente que é a coisa certa, agora, então depois surge. Mas o fato de você não precisar mais ser completado psicologicamente, não significa que necessariamente você não se envolva mais na intimidade. Significa apenas que a parte egóica de um relacionamento íntimo não existe mais. E isso é um grande alívio. Você ainda pode ter um relacionamento íntimo, em um nível físico e emocional, sem a necessidade psicológica. Que diz, preciso que você seja a resposta para a minha vida. Completamento psicológico, porque é aquela ilusão de que pode ter um ser humano que vai te completar psicologicamente, que cria tudo isso. Muito conflito no relacionamento. Porque depois de um tempo, você percebe que o outro humano não está cumprindo as suas expectativas. Porque nenhum ser humano poderia. Mas você pode ter um relacionamento íntimo, mesmo sem a necessidade de estar psicologicamente completo. Você tem uma forma física. Assim, a forma física pode, por exemplo, ter desejo sexual. E, novamente, também pode haver sentimentos emocionais. Que existem dentro do contexto maior. Quando você está desperto. Ou até mesmo o espírito que mencionei. Já está presente em sua vida. Então, há um contexto maior para tudo isso. No espaço de quem você é. Essas coisas aparecem ou acontecem. Não como uma resposta. Aos problemas de sua vida. E não como uma necessidade absoluta. Nem mesmo como uma necessidade absoluta no nível emocional. Físico. Não como uma necessidade absoluta. Mas a forma pela qual você pode se sentir atraído, por outra forma, tudo bem. É normal. E se não funcionar, ou se não tiver outra forma, porque você está na prisão, ou por algum outro motivo. Então, você pode viver com isso sem se tornar um ser infeliz. Porque, então, você está em contato com aquilo que está além da forma. A insatisfação no nível da forma. Cria alguma área em sua vida que está insatisfeita. E você pode sentir isso. E ainda assim, não se transforma. Não torna sua vida miserável ou infeliz. Porque quando a presença entra em sua vida, essa necessidade existe como uma pequena manifestação. Dentro de um espaço maior que você é. E se for atendido, tudo bem. E se a necessidade não for atendida, você também pode conviver com isso. Sem ficar infeliz. Ou sentir que não está mais vivo. Não. Você está intensamente vivo. E nas profundezas dessa vivacidade, você não é uma identidade de forma. E nas profundezas dessa vivacidade, você não precisa de outras formas. Mas pode desfrutar de outras formas. Mas a necessidade absoluta em si não existe. Porque todas as formas já estão contidas nisso em você. Em última análise da cena mais profunda, do nível mais profundo, você está sempre encontrando a si mesmo em outra forma. Portanto, deve ou não deve, você pode ou não se envolver, como diz, se envolver em intimidade. Presumo que a crença de que existe um ser humano ali, que vai te fazer feliz, se dissolveu. E você percebe que não precisa disso para não te fazer feliz. Ou para te preencher. E assim, com a necessidade psicológica eliminada, você pode apreciar outro ser humano. E pode apreciar os níveis emocionais ou físico, se eles estiverem lá. Só para te lembrar, pois eu tenho certeza que todo mundo sabe, uma maneira rápida de abandonar o pensamento é respirar conscientemente, o que significa inspirar e expirar. A respiração consciente significa que você observa a entrada e a saída, não visualmente, mas com a sua atenção interior. Algumas pessoas podem colocar seu ponto de observação nas narinas, mas provavelmente é melhor observar a entrada do ar, para senti-lo, para senti-lo, para que você sinta que está respirando. Você está fazendo isso de qualquer maneira, mas geralmente é inconsciente. Se você tiver que se lembrar de respirar, é claro que você morreria muito rapidamente. Oh, meu Deus, esqueci. Tarde demais. Então, consciente significa que sua atenção está lá. Sua atenção, então, segue a respiração conforme ela se move para dentro do corpo e você sente isso. E ela segue a respiração quando você inspira. Esse é um inspirar e expirar consciente. Imediatamente, sua atenção se desvencilhou da consciência do pensamento. Então, é assim que você pode descobrir o espaço interior imediatamente. Mesmo uma névoa de respiração consciente uma inspiração e uma expiração que é uma respiração completa leva em torno de 15 segundos, talvez 10 segundos. Depende do comprimento da sua respiração, do tamanho dos seus pulmões. Você não precisa torná-lo muito longo ou diferente do normal que o corpo está fazendo. Você está apenas observando o que está acontecendo de qualquer maneira. E você descobrirá se você estiver realmente lá com a sua atenção no início da respiração e no meio da respiração e no final da respiração. Você nem está pensando. Se você é real, se sua atenção está realmente lá, você não pode pensar ao mesmo tempo. É por isso que é uma ferramenta de meditação tão maravilhosa. É claro que é recomendado como um método de meditação e algumas pessoas praticam por uma hora. O que estou dizendo aqui é que você pode intercalar sua vida com muitas meditações, consistindo em um ou dois movimentos da respiração consciente. Essas são muitas meditações que você pode fazer em qualquer lugar, aqui ou onde quer que você esteja. Isso significa que toda vez que você faz isso, você não está pensando. Se você estiver pensando, você não está observando a sua respiração. Isso é simples. Assim, isso é uma coisa interessante observar. quando você está respirando, quando há consciência do seu peito se movimentando, não há pensamento. Quando ele está afundando, não há consciência disso. Então, é uma maneira muito simples de, especialmente à noite, quando a sua mente está dizendo que você absolutamente precisa pensar sobre seus problemas agora, ou às três horas da manhã. E se você não pensa em seus problemas agora, a sua vida vai entrar em colapso muito em breve. Não acredite em cada pensamento que vem à sua cabeça. Então, diga ok. Digamos, vamos respirar conscientemente. Então, imediatamente você percebe uma mudança na consciência. Porque você saiu do naufrágio. E isso vai fazer você se sentir tão bem que você pode querer fazer de novo. E não é uma droga. Não é uma outra solução. Uma droga significaria geralmente algo que leva você rapidamente para baixo pensando. Mas a consciência de que falamos aqui leva você acima do pensamento. Requer um estado de alerta. Existem certas semelhanças entre o estado abaixo do pensamento e o estado acima do pensamento. Mas também existem grandes diferenças. o estado abaixo do pensamento é o estado em termos humanos um simplório. Uma pessoa que é tão simples que sua mente não está criando nenhum problema. Apenas aproveitando as coisas que vêm. Apenas gosta de comer e beber. Assim como um hobbit. No mundo eles são criaturas adoráveis. Eles não têm ego ainda ainda ou apenas um ego muito rudimentar porque eles não foram totalmente absorvidos pelo pensamento. Então eles estão em um estado mais profundo de conexão com o ser do que a pessoa absorvida pela mente. É por isso que eles podem realizar tarefas importantes que as pessoas mais inteligentes não podem realizar. porque o tolo é a figura mitológica tradicional muito importante em diferentes mitologias. Tem certos poderes que as pessoas mais avançadas não têm tantas vezes. A tarefa importante é dada ao tolo para executar porque isso obviamente não está explícito. Eu estou dizendo isso agora porque há um conhecimento intuitivo de que o tolo está mais profundamente conectado com a fonte da vida do ser. Ele não está totalmente perdido em pensamentos. Mas você não quer se tornar um tolo novamente. Você tem que se elevar acima a um conhecimento muito mais profundo. A um mesmo estado de conexão mas você passou pelo pensamento e ainda é capaz de usar a ferramenta do pensamento sem ser usado por ele. É um passo enorme quando avançam na evolução. Mas para um observador externo às vezes o humano completo e o chamado humano desperto não podem dizer a diferença porque ambos parecem muito simples. Então a história sobre alguns mestres zen quando eles tinham visitas ocasionalmente eles os confundiam porque havia um visitante que chegou para ver um famoso mestre zen e havia uma pessoa trabalhando no jardim e disse onde está seu mestre? lá naquela sala e quando ele entrou naquela sala o mesmo jardineiro estava sentado na cadeira do mestre e disse o que você está fazendo na cadeira dele? Então se descobriu que o jardim agora parecia tão simples porque ele era o mestre e muitas vezes um longo tempo atrás havia uma série de tv sobre kung fu com David Carradine que foi muito bem feito porque o personagem principal era muitas vezes parte literal da atração de assistir o personagem principal era frequentemente confundido com alguém fraco e totalmente ineficaz porque ele sempre se movia ele não tinha ego então ele se movia muito simples ele só tinha uma flauta de bambu ou algo que ele carregava com ele então ele conheceu essas enormes águias ele visitava lugares tecnológicos como Texas onde eles têm os egos ainda maiores pode ser não necessariamente mas então o encontro dessa pessoa com quem o considerava um tolo apenas em momentos que de repente a ação era necessária esse ser pacífico de repente tinha uma enorme energia que fluía para ele e portanto para derrotar as pessoas más ou quem quer que fosse no episódio específico de repente a energia fluía para o seu corpo e ele ia lá e resolvia o problema imediatamente com Deus não há ego ele não fazia nenhuma identificação com essa ação e voltava imediatamente para sua presença como se nada tivesse acontecido então a pessoa que fez isso o diretor o roteirista deve ter tido alguns insights sobre o estado de ausência de ego então uma respiração consciente você se levanta para cima do pensar que você não se torna estúpido você não precisa temer que você vai se tornar estúpido quando você não está pensando você realmente se conecta com uma inteligência mais poderosa que pode usar o pensamento quando necessário você só se torna estúpido quando está pensando quando está caindo no sono ou na inconsciência é um estado de torpor relativo ou qualquer que seja palavra quando você se cansa um certo topor se essa é a palavra certa vem sobre você e você vai ficando sololento e não está mais pensando sim aí talvez você esteja caminhando para um certo estado que poderia ser chamado de estúpido mas isso é muito diferente você se eleva acima do pensamento e isso é na verdade que você está se conectando com aquela inteligência mais profunda que é a própria consciência a consciência incondicionada e à medida que você faz desse seu lugar habitual onde você mora sua mente pode realmente funcionar de forma mais eficaz porque pode ser usada por isso porque você já o desenvolveu você desenvolveu tornou-se um ego e agora você o transcende o que significa que você não o deixa para trás completamente ele ainda está lá para ser usado mas você não pode usar a mente efetivamente enquanto a mente estiver usando você então você tem um impostor fingindo ser você e pensando todos os tipos de pensamentos de acordo com seu condicionamento que não tem nada a ver com você que é o condicionado os pensamentos são condicionados pela sua educação pelo seu ambiente pela cultura em que você nasceu e assim por diante então todo esse fluxo contínuo de pensamentos que é investido com um senso de identidade assume o controle e finge ser uma pessoa bem basicamente é isso que é a chamada pessoa uma espécie de atividade de pensamento condicionada que tem um senso de si mesmo então o Buda já explicou todas essas coisas esse eu é uma ilusão é o mesmo eu que Jesus nos diz para negar negar a si mesmo o eu ilusório que o Buda disse nem sequer existe a nata ou não eu então lembre-se da respiração muitas vezes durante o dia você começa a sentir seu corpo com mais facilidade conforme você respira conscientemente uma ou duas vezes você sente a vivacidade interior do seu corpo você pode levar sua atenção também diretamente para o corpo que é uma outra maneira relacionada à respiração porque a respiração leva sua atenção para o corpo mas você pode se concentrar no corpo e essa é outra maneira de tirar atenção do pensamento então se você pensa que não pode sua mente não vai te deixar em paz eu simplesmente não consigo parar de pensar isso não é verdade é apenas outro pensamento que diz que você não pode não faça isso então se você acredita nesse pensamento então ele se torna verdadeiro para você mas se você perceber esse tipo de coisa você não pode fazer isso ou qualquer expressão que você use por exemplo eu tenho muito em meu prato o que significa para a sua mente que você não pode fazer isso agora talvez um pouco mais tarde ou é claro que nunca chega o momento em que sua mente lhe diz ok agora você pode parar de pensar mas você pode então atenção no corpo e imediatamente você pode sair pode ser uma escolha aí está a consciência suficiente em você para ter escolha ainda milhões no planeta cuja consciência não é desenvolvida o suficiente para sequer ter uma escolha no que diz respeito ao seu estado interior eles são totalmente dirigidos pelo seu condicionamento entidades totalmente condicionadas para dizer a eles que eles têm uma escolha seria errado eles não têm precisam chegar a um lugar onde já existe um certo grau de consciência há sempre um grau limitado você se separou do pensamento e percebe que há um espaço consciente e há os seus pensamentos e você começa a ter uma escolha e finalmente é claro que tudo que você expressa na linguagem é uma perspectiva limitada nunca é toda a verdade então sempre que alguém diz algo nunca pode ser a verdade completa você sempre tem que olhar para outras perspectivas também e quando eu digo que você tem uma escolha é o que parece ser e é uma perspectiva útil e útil em última análise você não está separado da totalidade da consciência então eu posso dizer a consciência escolhe se expressar através de você mas para você parece que você teve uma escolha mas você é a consciência não vamos confundir muito porque a linguagem pode complicar as coisas excessivamente e não exige uma explicação final algumas verdades definitivas a serem expressas através de conceitos só podem apontar como o famoso dedo apontando para a lua que os budistas falam o dedo apontando para a lua agora geralmente seu cachorro pensará quando você apontar para algum lugar o cachorro geralmente olha para o seu dedo ouvi dizer que existem alguns cães que já são avançados o suficiente para olhar além do dedo eu ainda não conheci nenhum então quando você tem um ensinamento espiritual quando você aceita uma declaração e acredita na declaração em vez de ir para onde a declaração aponta isso é confundir o dedo com a lua ainda há por exemplo eu digo que a quietude já está em você está apenas encoberta por muito ruído mental então alguém poderia vir e dizer eu acredito que a quietude já está em mim eu acredito nisso completamente sim mas você já provou não eu apenas acredito um ser humano tem diferentes vocações e diferentes destinos em sua vida ou que quer que você faça como pessoa um detetor de frequência não é chamado por um desejo ou destino para fazer algo grande para criar um grande empreendimento para ter um grande impacto no mundo para estabelecer uma grande estrutura para manifestar algo grande mas alguém que se sente feliz fazendo pequenas coisas com muito cuidado amor e o mais importante fazendo pequenas coisas em estado de presença então um portador de frequência pode ser quem faz principalmente jardinagem ou faz um trabalho artesanal essa pessoa então incorpora a presença em seu trabalho ou pode entrar em contato com pessoas em uma capacidade ilimitada quem quer que seja essa pessoa que entra em contato com ela entra nesse campo de presença portanto essa pessoa mantém a frequência de presença e essas pessoas também são muito importantes alguns de vocês que talvez possam se considerar os detentores de frequência os detentores de frequência passam por momentos difíceis nesse mundo porque nossa civilização não é voltada para dar a eles um lugar oficialmente reconhecido nos tempos medievais na idade média claro um portador de frequência se tornaria um monge ou uma freira ou um eremita e era para ser havia milhões deles e por isso era uma vocação muito reconhecida mas hoje em dia não é muitos mosteiros estão fechando portanto os detentores de frequência precisam criar um nicho para si mesmos onde possam manter a frequência de presença em um ser humano que está presente afeta não apenas aqueles humanos que entram em contato com ele ou ela mas um ser humano que mantém essa frequência de presença mesmo que o que ele ou ela faz não seja mais importante a consciência por trás disso é o que importa e esse ser humano afeta muito mais pessoas do que é óbvio na superfície das coisas porque tudo o que acontece alguém afeta a totalidade porque todos os humanos estão conectados em um nível mais profundo existe algo como uma consciência humana coletiva e fica um pouco ansioso e nervoso mas ao mesmo tempo também grato e alegre a pergunta que sempre surge estou pronto para isso eu estou pronto para ajudar essas pessoas que vêm com problemas para mim se você acha que está pronto provavelmente não está e se você acha que não está pronto pode estar pronto se soubesse sair do caminho sair do seu próprio caminho tornar-se uma abertura uma consciência pura quando se sentar com alguém eu suponho que você se sente quando você se senta com alguém você se torna um puro você dá total atenção a essa pessoa você se torna consciência pura agora você pode ter aprendido certas abordagens em seu treinamento tornando-se um conselheiro ou um coach de vida você provavelmente teve treinamento e existem certas modalidades elas variam existem diferentes modalidades de psicoterapia e aconselhamento portanto seja qual for a modalidade que você aprendeu é claro que você tentará aplicar essa modalidade mas se você tiver apenas isso não será muito eficaz você pode ter algum sucesso limitado e a pergunta eu estou pronto se refere a ter dominado a modalidade que me ensinaram então essa é uma pergunta justificável e você pode dizer bem eu estou pronto porque sei exatamente como funciona mas o real em uma situação como essa não é a modalidade que você aprendeu e aplicou não estou necessariamente dizendo que você não deve usar isso você pode usar mas perceber ao mesmo tempo o que é muito mais importante que é o que está por trás da modalidade que você usa isso se aplica mesmo em modalidades altamente estruturadas e intelectuais e mentais como a psicanálise que ela é muito psique e análise você analisa você pega isso e isso e isso e continua por anos mas mesmo aí acontece que certos psicanalistas que começam praticando sua modalidade e depois vão passando os anos e depois aos poucos os bons aos poucos sem saber desenvolve a capacidade de só sentar e dar atenção total ao outro tornando-se assim eles gradualmente deixam de estar totalmente identificados com uma modalidade e às vezes podem nem usá-la mais e assim eles se tornam verdadeiramente eficazes no momento em que se tornam um campo de consciência ou presença em vez de uma pessoa sentada com a outra então isso precisa brilhar na modalidade que você usa e você pode descobrir que depois de um tempo usa relativamente pouco do que aprendeu e percebe que não precisa fazer isso se você estiver totalmente presente as palavras certas surgirão você fará perguntas assim como Sócrates fez ele sempre começou fazendo perguntas não porque já soubesse a resposta foi o início de uma tentativa a tentativa conjunta de encontrar a resposta por meio do acesso a dimensão da presença ou consciência então se você pode estar lá como uma consciência pura enquanto você se senta com isso algumas pessoas chamam isso de cliente alguns chamam de paciente alguns não chamam de nada então você senta e ouve então você faz uma pergunta enquanto ouve pode acontecer se funcionar que a outra pessoa possa se juntar a você mesmo sem você realmente declarar isso explicitamente não há necessidade disso a outra pessoa sem saber junta-se a você no estado de presença então você compartilha esse campo de presença enquanto fica sentado ali e disso curas e as respostas se as respostas forem necessárias realizações curas elas surgem disso e é por isso que eu disse se você acha que está pronto provavelmente você não está porque então você pensa que está agora eu sei o suficiente posso fazer isso agora eu você se parece ótimo que você tem essa autoconfiança mas não importa o quanto você saiba não importa o quanto você saiba isso não faz de você um grande conselheiro ou terapeuta o conhecimento por si só não faz isso pode ser útil mas a verdadeira transformação e a verdadeira cura acontecem por meio da presença corporificada e sim pode ser útil conhecer algumas abordagens existem certas modalidades que realmente fazem da presença ou podem não chamar assim a parte principal da modalidade e essas são abordagens muito espirituais da psicoterapia faz muitos anos que eu leio esses livros mas acredito por exemplo que a modalidade criada por Carl Rogers seja um deles onde você o principal trabalho com o paciente é dar atenção e acolhimento incondicional incondicional significa que você não julga não coloca rótulos na pessoa ou em sua condição é tudo baseado em atenção eu conheci algumas pessoas que passaram por Rogirian acho que pode ser chamado de terapia e algumas delas disseram que era muito chato porque o terapeuta nunca disse nada então claro a mentalidade deles você simplesmente ouve e você não julga ok o tempo acabou qual é quando é a nossa próxima sessão muitos outros provavelmente se tornarão professores espirituais de uma forma ou de outra e por isso é importante que não importa de que forma você faça o seu ensinamento espiritual se o ponto de entrada é o trabalho corporal ou o ponto de entrada é o aconselhamento ou outra coisa ou o aconselhamento nutricional porque mesmo aí isso pode rapidamente se tornar um ensinamento espiritual sempre percebendo qual é a base de tudo onde está o poder você acessa o poder da consciência enquanto está com alguém você não precisa estar totalmente desperto ou iluminado para ser eficaz ajuda mas você pode ser eficaz e eu conheci algumas pessoas que são eficazes na situação de ajuda eles estão totalmente presentes quando eles voltam para sua vida privada normal nem tanto e às vezes as pessoas que trabalham com eles quando observam essas pessoas ou acidentalmente ouvem algo ao telefone quando estão falando com o gerente do banco ou algo assim e ficam muito chateadas aí eles falam epa essa grande pessoa que achei tão esclarecido está me dando todos esses conselhos e ela fica chateada quando fala com o gerente do banco esse é apenas um pequeno exemplo ele fica chateado em muitas outras situações mas e ainda na situação de ensino pode ser muito eficaz então tem gente muitos que nessa área eles podem entrar presencialmente então em sua vida diária às vezes eles podem e às vezes não podem o ego se reafirma existem mestres espirituais que também ensinam espiritualmente às vezes até mesmo em grande escala e pode ser muito eficaz mas se você os visse em sua vida privada diria oh meu Deus quem é esse cara quando você pensa que tem escolha e de repente você se torna presente isso significa que a presença escolheu via através de você então às vezes eu digo que você pode escolher uma vez que você tem um certo nível de presença você pode escolher estar presente agora mesmo entrar na minha mente e começar a pensar na minha vida de onde venho para onde vou ou posso escolher posso escolher ser reativo quando as coisas acontecem bem e parece que não tive escolha mas muita gente ainda não tem não tem escolha a reação eles são dominados pela reação mas quando há um certo grau de presença em você você tem uma escolha você pode esquecer que você tem uma escolha mas você tem uma escolha é assim que parece de fora que você tem uma escolha mas é verdade se você olhar de dentro quando você pensa que tem uma escolha de estar presente a presença está escolhendo passar por você quando você pensa que tem uma escolha e de repente você se torna presente isso significa que a presença escolhe ouvir através de você no entanto é útil sentir que você tem uma escolha desta desta perspectiva essa perspectiva externa e é isso que a presença quer que você sinta que você tem uma escolha em última análise você está pressionado você é a única consciência é apenas uma perspectiva útil uma perspectiva temporária então quando você está lidando com uma pessoa difícil ou uma pessoa inconsciente que é a mesma coisa que uma pessoa desagradável uma pessoa inconsciente uma pessoa com raiva então você tem uma escolha você pode ser arrastado para a inconsciência deles facilmente deslizar qualquer pessoa com raiva ou chateada ou profundamente negativa inconsciente ela pode governar uma sala inteira cheia dessas pessoas como digamos se há uma reunião de comitê de 20 pessoas e uma dessas 20 está atacando gentilmente outras pessoas essa pessoa pode puxar quase praticamente todo mundo em seu estado negativo profundamente inconsciente é assim que um estado negativo pode ser contagioso uma pessoa muito inconsciente em uma sala pode fazer isso você quase também poderia dizer que às vezes algumas pessoas muito inconscientes podem criar uma guerra inteira porque elas atraem os outros nisso poderia talvez ter sido como a primeira guerra mundial começou ninguém exatamente sabe sobre o que todos eles estavam brigando começou com uma pessoa matando alguém no que mais tarde se tornou uma iugoslávia mas eu não sei dizer os detalhes é demais e eu não quero entrar nisso os chamados terroristas o que quer que tenha matado alguém isso se tornou a primeira guerra mundial então pegou milhões e milhões de mortos isso é algo gigantesco como eu disse em uma sala mesma coisa como uma pessoa inconsciente pode puxar todo mundo e antes que você perceba eles estão todos brigando e gritando uns com os outros então há um perigo lá porque você precisa saber disso mas se eu me lembrar que tenho a escolha naquele momento de ser atraído para isso pessoa está lá como uma presença consciente então você pode estar ciente não é continue a estar lá como uma presença consciente então isso pode fazer toda a diferença para o campo de energia na sala isso pode dissolver a inconsciência dessa pessoa profundamente inconsciente apenas uma pessoa que permaneça presente e às vezes é muito útil que você possa ter um grupo de pessoas discutindo coisas uma organização ou o que quer que seja que estejam fazendo e uma pessoa lá que pode ser como poderíamos chamar uma âncora de presença pode ajudar todo mundo a permanecer relativamente presente enquanto discutem o que precisam na realidade discuta isso é uma coisa maravilhosa quando você percebe essa possibilidade ou se você está em um grupo de pessoas e está lá como uma presença não reativa e se os outros naquele grupo estão tão profundamente inconscientes que eles entram e saem em conflito violento mentalmente emocionalmente violento eles podem até entrar em conflito mesmo muitas vezes você vê em certos países nos parlamentos eles discutem algo e então de repente eles já se levantam e começam a bater um nos outros em alguns países não vem não é que eles não se odeiam mas chegam muito perto de gritos para ser isso pode ser às vezes até bastante divertido mas se muitas vezes uma pessoa pode fazer muita diferença a pessoa se ela não puder afetar o seu campo de energia então muito rapidamente você permanecerá onde você está se o seu estado de consciência for completamente incompatível com o seu entorno isso vai te levar a sair desse ambiente seu entorno é tão profundamente inconsciente que não há como isso afetar aqueles então uma separação vai acontecer como o óleo e a água você será removido de lá isso simplesmente acontece pode acontecer com você acordar uma manhã e dizer ok eu não vou entrar aí e é isso bem você decide sair diz adeus e pronto ou então eles ligam para você e dizem que não precisam mais de você que vão ter que te deixar ir você é muito consciente para essa organização na qual você não se encaixa mais eu não sei o que aconteceu com você você está atrapalhando tudo aqui embora isso não seja um retiro como tal eu sugiro que você use seu tempo aqui faça disso uma espécie de retiro e tudo que isso significa o seu principal interesse está na consciência enquanto você está andando nessa adorável cidade pequena olhando para as coisas conversando com as pessoas seja a presença em vez de uma pessoa que precisa interpretar tudo que seja a presença por trás da consciência seja a consciência por trás das percepções dos sentidos como agora você não pode melhorar esse momento adicionando pensamentos desnecessários a ele que pensamento você gostaria de adicionar a este momento você apenas diminui a vivacidade e a beleza desse momento a mente é claro que não pode sentir isso e dirá o que fazer você quer dizer o que há de bonito nesse momento bem a quietude nessa sala o espaço as luzes os seres o seu ser e a consciência de que você é sem a qual ninguém disso conseguiria sentir a si mesmo como a presença consciente sim também existe naquele mar no oceano mas você também é uma pessoa com um corpo e um senso personalizado de si mesmo então você deixa de ser um rebelde para ser um oceano então você pode ser ambos para que você não tenha mais que bem você pode estar meditando e muito consciente e geralmente as pessoas vão então dizendo olha eu estou praticando mindfulness ou ele cega em sua vida diária ok eu fiz mindfulness por 20 minutos oito horas depois ou mais tempo para ter uma ação plena é melhor do que nenhuma atenção plena claro pelo menos você talvez você a tem se você a tiver talvez você esteja apenas tentando mas traga a cada momento de sua vida para que você tenha independente do que quer que esteja fazendo sempre um senso de si mesmo com a presença e isso é maravilhoso quando você pode sentir sua presença ela não é sua mas eu a chamo de sua porque no momento em que digo sua presença eu crio uma dualidade existe você e a presença mas não existe esta dualidade que você é a linguagem da presença ou a linguagem cria dualidade então tudo bem sinta sua presença agora você é uma pessoa mas para você ser uma pessoa você precisa se lembrar de quem você é é claro que você precisa pensar em mim em minha vida do que sua pessoa é ou não nesse exato momento mas você também pode ser a presença quando você tem pouca ou nenhuma conceituação em sua mente mas apenas um surgimento do que antes era o pano de fundo você vem para o primeiro plano então você começa a pensar sem perder o foco você tem a sensação de presença em segundo plano então pensar não é nada ruim é só quando o pensamento se torna egoísta e você se perde nele então fica muito problemático cria um problema após o outro fingindo querer resolver problemas que o pensamento egoísta cria então vamos praticar agora e aqui sendo a presença sem pensamento e sentindo a libertação que é não precisa saber nada além disso nenhum conhecimento conceitual é necessário para isso e se algum conceito for necessário desde que alguém se aproxima de você e você está apenas olhando em volta alguém vem e diz ei você pode me dizer como chegar a tal e tal rua e a sua mente começa a pensar sobre essa questão então está tudo bem então existe a natureza e existe o momento presente aqui e agora e eu pensei que não havia nada pelo que agradecer eu estou respirando agora sim pode haver uma ou duas pessoas conosco aqui e ali que talvez estejam presas em algum lugar em uma sala e podem não sair por causa da sua deficiência física ou eles podem estar na prisão e eles dizem o que posso fazer o que podemos fazer não podemos sair para a natureza bem você precisa se lembrar que seu corpo também é natureza então você pode começar por lá toda hora que você respira isso é a natureza a natureza está respirando o ar que você está respirando é a natureza o próprio fato de respirar pois é um processo natural não é uma escolha é feito para você não é tanto que você respira embora digamos eu respiro mas você é não o corpo que respira então é uma coisa natural que acontece com você eu não diria que eu estou controlando as batidas do meu coração você não faz isso mas é a mesma coisa que o corpo faz e isso é um processo natural por algum motivo dizemos que eu estou respirando porque a respiração é involuntária você não pode parar por um tempo mas não quer dizer você pode parar por um tempo mas não por tanto tempo porque se você parar por muito tempo a natureza assume e você vai então e a natureza leva você a natureza que você vive ela está no seu corpo então mesmo que você não consiga sair você pode começar por estar ciente desse nível de si mesmo o nível físico a parte natural de quem você é o corpo e não apenas dizendo ok estou olhando para as minhas mãos ou meus pés não apenas o físico não a imagem externa do corpo mas você pode entrar no corpo com a sua atenção e isso é você esta é a natureza mesmo se você estiver em uma cela de prisão você pode fazer isso e mesmo se não houver oportunidade você pode estar em um bloco de escritórios em Manhattan e você olha para fora da janela e tudo que você tem é talvez um pouco do céu ok mas há um pouco de natureza lá você pode olhar para isso mas você tem mais natureza que isso em si mesmo então quando você se senta em seu escritório ou onde quer que seja vá primeiro conscientemente que sua respiração está acontecendo o corpo é a respiração estar consciente também da preciosidade do ar que é uma substância tão preciosa então reconhecer que na verdade faz parte do que às vezes é chamado viver em um estado de gratidão agora algumas pessoas dizem pelo que posso agradecer não há nada na minha vida o que eu posso ser grato bem você está respirando sim começa por aí se você começar a ser grato pelas coisas mais ínfimas então gradualmente isso se expande e essa mudança na consciência de honrar a vida não importa o quão pequena seja a manifestação da vida como você mesmo honrando essa gratidão surge e um estado de consciência totalmente diferente te traz coisas boas mas você tem que começar com o bem que já existe em você se você quiser eu faço mas não há bem suficiente na minha vida as pessoas dizem que eu preciso de mais coisas boas que a vida que tenho não me deu o que eu precisava você tem que começar com o que você tem é a coisa mais óbvia para se começar e a coisa mais simples é esta que você está respirando isso é algo muito bonito de se fazer sinta que está absorvendo essa energia que é o ar que depois se funde com seu ser essa é uma coisa incrível honrar o processo da respiração honrar o fato de estar respirando você pode começar com isso que está se tornando honrando o presente momento se você está procurando o momento presente que é claro tudo que existe algumas pessoas leem o poder do agora e ficam surpresos com isso e eles ainda ficam surpresos quando digo que o momento presente é tudo que existe em sua vida não há nada não há passado e futuro em sua experiência exceto quando você pensa sobre isso mas não em sua experiência real que bom é realmente verdade o maior filósofo poderia vir e ele não poderia argumentar com o fato de que só existe você apenas experimente o momento presente não há mais nada a mente pergunta bem onde está o momento presente vamos começar e eu sempre digo que o seu peito te leva para o momento presente porque você é respirando agora e você está respirando mais uma vez todas as outras respirações você se lembra ou antecipa mentalmente e na verdade é dito que o Buda recomendou isso como uma meditação talvez até antes do Buda mas o Buda certamente recomendou que as pessoas estivessem cientes e usassem a respiração deles como uma meditação ele não disse até onde eu sei que isso levará ao momento presente e ele não disse que isso realmente pararia sua mente também ele apenas disse fique atento à sua respiração então é tudo consciência do peito a meditação tornou-se uma meditação budista que é praticada mas o perigoso é com os praticantes da meditação eles a transformaram em algo a ser alcançado por meio dela eles querem se tornar bons nisso você não pode se tornar bom em peito você é apenas isso é apenas uma respiração então existe a natureza e existe o momento presente aqui e agora e eu pensei que não havia nada pelo porquê agradecer eu estou respirando ou a respiração está acontecendo então quando você se torna consciente disso você começa a sentir que seu corpo também está vivo vivo por dentro para sentir que não há uma energia que permeia todo o corpo que é a natureza e está muito perto disso ela é o mais próximo então você pode chegar a uma árvore tão perto quanto possível do seu corpo ou qualquer outra coisa então isso é realmente o mais próximo que você pode chegar da natureza e está lá em você com seu corpo físico mas quando você se torna consciente e isso é algo para nós para cada um de nós fazer agora não para fazer mas para perceber que não há como fazer porque não temos que fazer nada você pode fazer e às vezes ajuda se mexer para ter um pouco de noção de que seu corpo está vivo isso pode ajudar mas você pode ver isso o corpo está vivo eu posso sentir que sim a respiração está acontecendo e a vivacidade em meus pés minhas mãos minhas pernas muito sutil no começo mas está lá e há natureza e isso já é um nível mais profundo do que o que você vê mas na natureza quando você olha para uma árvore você não pode ir mais fundo do que a imagem da árvore você tem que ir fundo dentro de si mesmo para que possa sentir a vivacidade da árvore você não pode sentir a vivacidade da árvore a menos que você possa sentir a vivacidade em você mesmo se você não sentir a vivacidade em você mesmo você está apenas se aproximando da árvore com sua mente e sua mente pode dizer olha só que árvore legal mas você está perdendo a profundidade dela você está perdendo o fato de que há mais aqui do que a mente diz que há aqui quando a mente diz que há uma árvore ou uma flor ou o que quer que seja que você está olhando e chama de árvore então acredita que a palavra que você anexou a ela é na verdade o que descreve sua realidade não é um rótulo uma abstração que você colocou nessa coisa que você realmente não consegue entender que isso é um ser misterioso vitalmente vivo com grandes profundidades e é tão profundo quanto você porque tudo vivo ou todas as formas de vida estão conectadas e saem da única fonte de vida então você está começando a sentir que quando você sente a vivacidade dos corpos internos ainda não é a fonte mais profunda mas você está indo nessa direção ao não físico a energia vital que vem da fonte portanto conectar-se consigo mesmo mesmo através da respiração e sentir o corpo interior faz parte da conexão com a natureza todos os males são efeito da inconsciência podemos aliviar os efeitos da inconsciência mas não podemos eliminá-los a menos que eliminemos sua causa a verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior do contrário você vai sentir frustração e desespero sem uma profunda mudança na consciência humana o sofrimento é um buraco sem fundo portanto não permita que a sua compaixão se torne unilateral a empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos permita que a sua paz inunde tudo que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão você também não pode combater a inconsciência se tentar fazer isso a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada você vai se identificar com uma das polaridades vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente eleve a consciência ao disseminar a informação ou melhor pratique a resistência passiva mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior nenhum ódio nenhuma negatividade ame os seus inimigos disse Jesus o que obviamente significa não tem inimigos uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito é muito fácil se perder dentro dele fique alerta e muito muito presente a causa tem de permanecer o seu foco inicial o ensinamento da iluminação o seu propósito principal e a paz o seu mais precioso presente para o mundo todos os males são efeito da inconsciência podemos aliviar os efeitos da inconsciência mas não podemos eliminá-los a menos que eliminemos sua causa a verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior do contrário você vai sentir frustração e desespero sem uma profunda mudança na consciência humana o sofrimento é um buraco sem fundo portanto não permita que a sua compaixão se torne unilateral a empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos permita permita a sua paz inunde tudo que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão você também não pode combater a inconsciência se tentar fazer isso a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada você vai se identificar com uma das polaridades vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente eleve a consciência ao disseminar a informação ou melhor pratique a resistência passiva mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior nenhum ódio nenhuma negatividade ame os seus inimigos disse Jesus o que obviamente significa não tem inimigos uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito é muito fácil se perder dentro dele fique alerta em muito muito presente a causa tem de permanecer o seu foco inicial o ensinamento da iluminação o seu propósito principal e a paz o seu mais precioso presente para o mundo o seu mais precioso de novo e a paz tentando o seu se tornou a paz e 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 a paz A liberdade vem de sair desse fluxo e encontrar, antes de tudo, um pouco de espaço dentro de você. E esse espaço é a presença. E a partir daí você percebe que certos pensamentos são repetitivos. E que são só pensamentos. Coisas ruins sempre acontecem comigo. E você olha, vê esse pensamento vindo e percebe. Veja só, de novo. Eu pensei isso antes. Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre do pensamento. Da identificação com o pensamento. Esse é o fim do ego. Ele pode, ocasionalmente, se reafirmar de tempos em tempos. Mas, pelo menos, este é o despertar. E os seus pensamentos? Os pensamentos habituais? Você pensa que sempre tem que estar certo. E quando você pensa que você não está certo, você simplesmente foge e deixa de fazer. Então, você percebe e não faz nada, não é? Correto. Algumas pessoas têm medo de não obter sucesso nas coisas que fazem. Porque são autoimagens que são derivadas do pensamento. Iriam sofrer, por exemplo, se eu falhar em alguma coisa, minha autoimagem será ferida. Portanto, eu não vou nem tentar. E, novamente, isso tem a ver com derivar a sua identidade através do pensamento. E o mesmo pensamento, eu falhei, é uma mentira. Eu sou uma falha? É uma mentira pior ainda. Você não falhou. Você pode simplesmente reinterpretar e entender que você aprendeu algo ali. Isso não é pra mim, por exemplo. Então, por que acreditar nas mentiras que a sua mente produz? Então, como você sabe, muitas pessoas vivem com uma mente muito hostil. Porém, a motivação dessas pessoas para sair de suas mentes é muito grande, eu imagino. E espero que seja. Mas, primeiro, elas precisam perceber que seus problemas são autogerados. São gerados pela sua mente. E não gerados pelo mundo. Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhada a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado com uma pessoa ou com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas ditas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, gosta, desgosta e etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de muitas doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte. Ouça a voz da sua cabeça. Esteja lá, presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve. Porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá a situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsciência. Se você estivesse consciente, quer dizer totalmente presente no agora, toda a negatividade iria se dissolver quase instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente, e ela morre. Mas quando... Mas você quer mesmo que ela morre? Você já teve mesmo o bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende e que passa a governar sua vida é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para outros seres humanos, ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto, e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso e profético Sermão da Montanha. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida. As condições externas que apresentavam uma resistência também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa e irá, aos poucos, colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente, a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nesta sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Caso você precise usar a mente com um propósito específico, use-a em parceria com seu corpo interior. Só se conseguirmos estar conscientes, sem que haja pensamentos, é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. E o caminho mais fácil para entrar neste estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior. Uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça. Pense com todo o seu corpo. Pense com o seu corpo. Vamos lá.